Olá, olá! Eu sou Carol Meyer do Você Sabe Fazer Uma Vida Melhor. E neste vídeo eu quero falar sobre um assunto que vejo muitas pessoas não darem a devida importância. Vejo muitas pessoas pensarem assim. Ah, Carol, mas minha empresa não está indo tão bem no momento, por isso nós cortamos o marketing. E outras assim. Ah, Carol, minha empresa já está muito bem. Não quero mais clientes para não precisar aumentar minha estrutura. Então eu não preciso de marketing. Ou seja, essa empresa sempre arranja uma desculpa para evitar o marketing porque acha que é desnecessário. Mas vou te falar que mais da metade do seu negócio deveria estar focado no marketing. Sabe por quê? Porque é com o marketing que você terá mais resultados. Conseguirá saber quem é o seu público, vai realizar um investimento, mas vai acompanhar as estatísticas para assim começar a vender ou criar conteúdo somente para aqueles que realmente estão interessados no seu negócio. Dessa maneira, você não perde tempo mostrando o seu negócio para quem não quer e vice-versa. O marketing que vai fazer a sua empresa se tornar visível no mercado. Isso foi apenas um desabafo, tá? Porque não é só uma empresa que pensa assim. São várias mesmo. E pode ter certeza que daqui a alguns anos, quem não aplicar no marketing e não estiver presente na mídia digital, vai ficar para trás das demais empresas. E vou te dizer, existem muitas maneiras eficientes de fazer marketing gratuito para o seu negócio. Isso mesmo, gratuito. Só neste vídeo eu vou te mostrar 10 maneiras. 1. Crie um site poderoso para o seu negócio. Seu site é o ponto de referência da sua presença no mundo virtual. 2. Submeta a URL do seu site aos motores de busca. Dessa forma, você melhora o seu SEO e, como consequência, melhora também o seu ranking nos resultados dos motores de busca. 3. Peça aos clientes satisfeitos que compartilhem a sua experiência em seus canais sociais. Aquilo que seus clientes falam sobre você é muito mais convincente do que se você for falar sobre você mesmo ou o seu próprio negócio. 4. Monte uma lista de e-mails e aumente a sua base de assinantes. O e-mail marketing é uma maneira extremamente eficiente de interagir com clientes em potencial e também com os que já são clientes. 5. Otimize seu discurso para uma abordagem de um minuto, conhecida como o discurso de elevador. Conhecido como pitch também. Já gravei um vídeo falando sobre isso, então eu vou deixar aqui na descrição para você assistir, tá bom? 6. Estimule o envolvimento das pessoas nas mídias sociais. Interaja com seu público, pergunte e faça elas fazerem parte do seu negócio. É muito importante essa interação com seu público. 7. Traga conteúdo e divulgue. Mostre o que você sabe e faça um guia informativo de cada uma delas em vídeo, postagens, textos, em blogs, entre outros. 8. Ofereça um desconto VIP para um grupo de seguidores selecionado. Faça com que se sintam especiais com esta oferta. Uma oferta limitada que só eles poderão desfrutar. Isso dá muito resultado. 9. Venda benefícios, não apenas produtos. Depois que o potencial cliente tomar conhecimento da sua marca, é essencial que ele tenha um bom atendimento durante e após a venda. Com um atendimento bem definido, fica mais fácil receber sugestões de mudanças e melhorias. 10. Coloque o seu negócio no mapa e se for online, utilize tags e palavras-chave para ficar mais visível na internet. Sempre acompanhe o seu crescimento e os resultados. Uma das maiores vantagens do marketing digital é a possibilidade de mensurar com clareza e precisão o retorno dos seus investimentos, podendo ser percebidas rapidamente no andamento do negócio. Antes de uma ação, defina com exatidão quem é o seu público e qual o efeito que você quer e espera. Tenha certeza que essas dicas de marketing para micro e pequenas empresas vai ajudar o seu negócio e conquistar mais clientes e vender muito mais. A internet já não é mais novidade. Diariamente fazemos uso de e-mail para negócios, acessamos sites, conversamos com clientes por chats, compramos em lojas virtuais, utilizamos as redes sociais. Então aproveite para baixar o e-book gratuito para você saber como colocar o seu negócio na internet e usar o marketing digital a seu favor. Deixe seu comentário aqui, vou adorar saber o que você está achando deste conteúdo. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até mais. Tchau!